Oi gente, a gente vai mostrar pra vocês esse daqui que é o meu modelador, né? O meu babyliss, como a gente conhece comumente da Vertix. Esse daqui é o modelo X330 e eu vou mostrar um pouquinho dele pra vocês. Tô fazendo um vídeo agora há pouco dessa mini chapinha aqui, olha a modelagem que a gente fez. A gente fez uma modelagem na franja, fez umas ondinhas aqui, uns caixinhos por dentro. Gente, essa chapinha é minha aqui, olha o tamanho dela, menor do que o meu rosto, do tamanho de um dedo praticamente, ó. Ela é da grossura do meu dedo, então assim, gente, muito legal. Mas aproveitando, na verdade, o momento, eu vim mostrar pra vocês esse daqui que é o meu babyliss. Esse daqui é o da Vertix, ele é o modelo de 25mm. Se eu não me engano, eu tô aqui no site olhando e esse X300, X330, na verdade, eu acho que eu falei errado, né? Mas a X330, ele tem várias versões. Tem X330, 25mm, por 170, né? Que é 17cm. Tem ele, é, 25mm, por 130, que é 13cm. Então, o que muda mesmo, além desse tamanho aqui de cima a baixo, né? Que você consegue pegar mais cabelo assim, que um é 17cm, o outro é 13cm. Então, é um pouco, assim, mais comprido. Mas é a largura dele. Esse daqui é 25mm, né? Então, são 2,5cm, se você for bem pensar. O de 32mm e tem um tri-ondas, né? Triple Wave Vertix, ou Vertix. Aí, também tem a versão cônico, que é aquela fininha, que você faz uns cachinhos bem definidinhos. E tem a versão de 38mm também, além da versão de 10mm. Aí, vocês entram no site da Vertix, eu vou deixar aqui. Gente, eu falo Vertix, tá? Mas é Vertix, eu não sei. Como for melhor pra vocês. Enfim, esse modelo é o mais convencional, 25mm. Porque dá pra você fazer cachos longos, cachos finos, cachos mais largos, ondas. Dá pra fazer várias vezes. Se você quer bem aquelas waves, aquelas ondas de praia, procure o maior. Então, o de 32mm ou o de 38mm. Se você quer um cachinho, muito cachinho de cabelo cachado natural, procure o menor. Ou cônico, ou de 10mm. É o de 10mm que tem aqui. Esse de 25mm é o mais convencional. E eu vou mostrar pra vocês como que ele funciona. Ele liga, né? Aqui a gente tem um botão indicador que mostra. Quando ele tá ligado, se eu apertar aqui e segurar, ele vai desligar. E se eu apertar só, ele já vai ligar automaticamente. Não sei se vocês vão conseguir ver aí no LED, tá? Aqui embaixo tem o modelo dele que o meu já tá apagadinho. E é acabadinho porque ele já tem uns 3 anos. Gente, nunca deu problema. Eu amo a Vertix, é uma marca super, assim, recomendada, tá? É muito difícil eles darem problema. A autoridade deles é muito legal. O site deles é legal, a resposta deles é muito boa. Eu acho que as pessoas ainda não conhecem muito a marca ou tem um certo preconceito. Mas se eu não me engano, é uma marca nacional, é uma marca brasileira. Tem os selos de segurança da Inmetro e tudo mais. Gente, lembrando que esses equipamentos não podem estar usando no banheiro nem área úmida, tá? Porque aqui tem eletricidade. Aqui ele fala que o modelador de cabelo X330 de 25mm, ele é pra uso profissional. Aqui ele fala, né? Deixa os cachos mais fechados e definidos, dando um aspecto mais natural e volumoso para que dure mais tempo. Gente, isso é uma coisa que é verdade, tá? Pra quem não sabe, eu sou cabeleleira também, sou técnica capilar. E falando sobre cachos, é importante dizer que se você tá procurando um babyliss que modele muito bem, quanto menor o cacho, mais fechado, né? Mais duradouro também ele vai ser. Quanto mais aberto, menos tempo ele vai durar. Aí vai depender também do fixador, do produto, do levinho que você vai estar usando pra poder melhorar essa fixação desse cacho, tá? Mas quanto menorzinho, mais ele vai segurar, tá? A intenção é que ele dure mais tempo. É um aspecto natural, volumoso, dura muito mais tempo. É ideal para diferentes penteados e pode ser usado em cabelos curtos e longos. Esse perfil aqui, ele é de cerâmica, tá? Se eu não me engano. Como usar? Prepara o cabelo já limpo, aplica um protetor térmico, separe em mechas, aproxima o modelador dos cachos do couro cabelo, dá pra pinça, enrole a mecha e feche novamente. Aguarde 10 segundos, abra a pinça para liberar os cachos. Quanto mais tempo você deixa, mais antes de queimar o cabelo, mas também mais o cabelo vai, né, fixar aquele negócio. Então tem que ter esse cuidado. Os benefícios são que é perfeito para uso profissional e em casa, é recomendado para todo tipo de cabelo, mantém a temperatura constante, é fácil de manusear. E ele é bivolt, ele pode ser ligado tanto em 127 volts, quanto em 220 sem a necessidade de troca de chave. Já falei pra vocês outros eletrodomésticos que a gente tem aqui, que são chaveados, né, que a gente tem que virar a chave. Esse aqui é automático, então é muito bom. Aqui ele fala pra você conhecer os outros produtos da Vertix. Então, enfim, vamos lá, né, deixar de enrolação, deixar de ler e mostrar pra vocês na prática como que ele funciona. Gente, aqui eu já fiz alguns cachos que eu tava fazendo com a chapinha, mas eu vou fazer as ondas como eu faço, tá? E aí eu vou fazer algumas demonstrações pra vocês. Como que eu gosto de usar ele. Primeiro que pra usar babylis, gente, você tem que ter muita habilidade e muita prática. Por quê? Aqui a gente tem um bico que a gente segura aqui, que essa parte ela não queima, tá? Mas qualquer parte que você pegar desse ferro, dessa área rosê, ele vai te queimar. Então você tem que ter muito cuidado e muita habilidade. Se você não tem, peça pra alguém que faça, que tenha o costume de fazer, tá? Pra fazer em você. Como que eu gosto de fazer com esse babylis? Eu gosto de deixar ele assim, ó. Normalmente eu deixo a ponta um pouquinho pra fora, tá? Mas quase encostando. Deixo, né, conta aproximadamente os 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 3, 7, 9, 10. Vamos fingir, né, gente? E aí solta. Quando eu solto, eu já dou uma puxada. Porque eu não gosto do meu cacho muito definido. Eu gosto dele um pouquinho mais aberto, tá? Olha esse cacho que linda, essa onda que linda que fica. E aí a gente vai fazer isso no resto do cabelo, tá? Isso, se você quer waves, né? Que é as ondas. Você vai fazer com esse distanciamento maior. E você não vai colocar um cabelo em cima do outro. Vocês viram como que eu faço com a pinça? Eu vou mostrar pra vocês verem direitinho. No próximo take, tá? Mas assim, ó. Contei os 10 segundos. Terminou. Puxei. Dei aquela puxadinha pra poder dar uma esticadinha. E soltar um pouco mais o cacho e pronto. Vamos pegar essa outra mechinha daqui. Ó. Peguei a pinça. Abri. Tá? Você pode abrir o máximo ou tanto que você quiser. Enrolo. Não fecho a ponta. E encosto. Talvez na distância que eu tô fazendo aqui as ondas. Mas isso, gente, depende de habilidade, tá? Se você não tem tanta habilidade, provavelmente você vai fazer um cabelinho em cima do outro. E eu vou mostrar pra vocês a diferença que fica. Quanto mais cabelo você bota, provavelmente menos ele vai esquentar. Então, pegue e mexe mais ou menos da mesma quantidade de fios, tá? Da mesma quantidade de cabelo. E essa mechinha, por exemplo, que eu peguei, tem bem mais cabelo. Vamos pegar aqui mais atrás. E aí eu vou mostrar pra vocês, por exemplo. Se eu fizer assim, ó. Se eu pegar esse cabelo e fizer só assim. Né? Vamos botar aqui um cabelo próximo do outro. Vocês estão vendo como que tá ficando? Ó. Esses da frente já estão bem mais soltos e bem mais largos. Tá? Esse de trás vocês vão ver como que ele vai ficar. E aí eu não vou puxar ele, tá? Só pra vocês verem, pra vocês terem noção. Ó. Vocês estão vendo que esse aqui tá bem mais aberto. Esse aqui tá mais fechadinho. Então, vai depender muito disso. Vai depender muito do que você quer. Vai depender de como você coloca o seu cabelo. Da quantidade de voltas que você dá. Como eu não quero esse cabelo dessa forma, né? Eu vou dar essa desmanchada. Ó. Mesmo desmanchando, vocês estão vendo que ele fica. Ai, gente. Eu vou ter que ir pra psicóloga daqui a pouco. E meu cabelo vai ficar desse jeito. O ideal é que você divida, tá, gente? Não faça isso aqui que eu tô fazendo. Que não é o ideal de você fazer. Pegar o cabelo e fazer dessa forma que eu tô fazendo. Porque não é o mais legal. Mas, enfim. Eu tô mostrando pra vocês que tem várias formas. Se você quiser fazer mais cachinhos, mais cacheadinhos. Você pega mechas ainda mais finas. E vai fazendo aos pouquinhos. Que vai dar tudo certo também. Lembra, né? Esse daqui eu falo que ele é o médio, assim. Que funciona bem pra vários tipos de cabelo. Pra várias situações. Porque aqui, quem vai dizer a forma como o cacho vai ficar. Ou a onda vai ficar. Vai ser você. Então, aqui você escolhe. Ou você faz dessa forma que eu tô te ensinando. Um pouquinho mais distante. Não pega tanto da raiz. Vai chegando mais perto das pontas. Aqui até que tá um pouquinho próximo demais. O que eu gosto. Ou então você vai fazendo todos os cabelinhos. Um juntinho do outro. Mas não coloca um em cima do outro. Porque senão ele não vai esquentar igualmente, tá? Sempre tem essa divisória. Esse espaçamento. Entre um cacho e outro. Pra ele não ficar super juntinho. Nem super colado. E faça a divisória do cabelo. Pelo amor de Deus. Não faça igual eu tô fazendo aqui. Igual uma doida. Aqui, como eu não quero o cacho muito pra cima. Eu quero mais nas pontas. Eu vou fazer só desse jeito que eu tava falando pra vocês, tá? Normalmente com duas, três voltinhas. Pra poder dar esse espaçamento. E eu vou finalizar aqui. Daqui a pouco eu volto pra vocês com o cabelo finalizado. Sem soltar os cachos. Pra vocês verem como que vai ficar o resultado final. Voltei, gente. Ó, já passei um finalizador, um reparadorzinho ali. Pra dar uma soltada. Vocês tão vendo que mesmo mexendo bastante. Esse cacho, ele não vai soltar com facilidade. E olha que eu não estou com um levinho. Nem passei fixador, tá? É porque a forma como a gente faz esse modelador. Pela milimetragem dele ser de 25 milímetros. Acaba que ele realmente segura mais. Mesmo eu soltando bastante. Essas ondas, essas waves não vão soltar com facilidade. Lembrando que na hora que eu tava fazendo, ó. Pra esse lado, eu faço com a pinça assim, ó. Venho assim. E pra esse lado, a pinça é assim. Tá? Ó. Sempre vira o cabelo pra cá. E pra esse lado, vira o cabelo pra cá. Gente, tem que ter habilidade, tá? Não é fácil você fazer babyliss sozinha. Eu espero que esse cacho solte porque eu vou ter que tomar um banho agora. Eu não vou lavar o cabelo, óbvio, né? Depois de ter feito essas ondas. Pra poder ir na minha psicóloga. Mas, enfim, ó. Eu gosto muito dele. Eu acho ele muito prático. Eu só acho que se você quer um cacho muito waves, bem aberto, você realmente tem que comprar o maior. Ou de 32 ou de 38. Mas aí, você vai ter que caprichar bastante no fixador. Porque esses maiores eu já usei. Inclusive, eu não comprei eles porque justamente eles abrem o cacho muito rápido. Eles soltam o cacho muito rápido. Mesmo segurando e tal. Gente, esses cachos mais abertos, eles têm a facilidade de soltar mais. Então, eu preferi comprar esse de 25mm e poder fazer essa modelagem. Fazer o cacho, fazer as ondas da forma que eu queria. E conseguir fazer essa onda um pouco maior, mais espaçada. Do que comprar um maiorzão, né? Um daqueles de 32mm. E simplesmente não conseguir porque o meu cacho não segurava. Eu digo isso porque eu trabalhava nas lojas que vendia, né? Não era vendedora, mas trabalhava nas lojas que vendia e testava, gente. A gente testou todos os produtos. E eu digo pra vocês, o de 32 é bom? É, só pra quem gosta daquele cacho bem soltão que no dia vai soltando. Esse aqui até de noite ele vai soltar. Mas que vai soltar bem rápido, assim. Com duas, três horas ele já tá uma onda bem... Uma coisa bem soltinha, bem pouca, tá? Se você quer esse realmente que fica um ondinha nada. É o de 32 e o de 38. Esse daqui ele já fica mais definido. E aí vai depender também do tempo que você deixa, gente. Se você não quiser que fique tão marcado como eu fiz, assim, ó. Como ficou o meu. Vocês estão vendo que a minha onda tá bem marcada e não tá um cacho, tá uma onda mesmo. Aí você deixa menos tempo. Você deixa cinco segundos. Você deixa três segundinhos. Que ele vai só dar aquela marcadinha no cabelo, tá? O meu é porque eu realmente deixo dez segundos. Porque o tanto de coisa que eu vou fazer até de noite, com certeza ele vai soltar. E tem gente que gosta nesse estilo assim também, tá? Só tô feia porque, enfim, tô sem maquiagem, tô sem nada. Mas eu achei que era importante fazer esse vídeo e mostrar pra vocês. E se vocês quiserem um outro vídeo ensinando como que uso, um tutorial de como usar, primeiros passos, passo a passo de babyliss, também comenta aqui. Se vocês quiserem ver outros tipos de produtos, tipo tri-ondas e as outras formas, né? O de 32 e o de 38. Vai que eu consigo comprar pra trazer aqui no canal também e mostrar pra vocês a diferença. Comenta aqui embaixo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Foi um vídeo bem rapidinho mesmo. Só pra mostrar pra vocês como que faz esse efeito ondas. Eu também posso ensinar como que a gente faz cachos na chapinha. É diferente. Eu já adianto pra vocês que é diferente. Tem algumas diferenças. Às vezes eu gosto do babyliss porque a ponta dele é diferente pra mim. A chapinha, quando ele vai soltando, ele realmente vai ficando aquele liso mais reto. O babyliss, ele não vai ficando esse liso reto. Ele vai ficando um liso de um... Não é um liso, é um ondulado diferente. Enfim, aí vocês comentem o que é que vocês querem, gente. O que eu faço, gente. Tudo que vocês pedirem aqui, se tiver o meu alcance, eu estarei trazendo. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!